Então não sei se tá gravando, mas se tiver gravando, tô começando mais um vídeo aqui. Hoje é mais um rolê, só que é um rolê diferenciado. Por quê? Porque hoje eu tô levando o Enzo, cara. A primeira vez pra um rolê, entendeu? Isso aqui é um sonho pra mim, poder tá levando meu filho junto comigo pra um rolê. Eu sei que esse vídeo vai ficar salvo e daqui a alguns anos ele vai ver isso. Filho, você tá realizando um sonho hoje do papai. Papai te ama muito. Isso é louco, velho. Isso é louco demais, rapaziada. É louco demais. Queria que todo homem pudesse experimentar isso, mano. De ser pai. Mas vambora. Partiu. Hoje vai ser um rolê de boa. Não vou acelerar muito, obviamente, por conta dele. Tô até com os vidros levantados pra não doer o ouvido dele com barulho. A gente até pegou isso, só que ele não quer colocar de jeito nenhum. Então vamos assim mesmo, tá bom? Vamos se encontrar com os caras e vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se ele vai gostar. É, filho, cara. Olha aí, rapaziada. Vamos, filho. Partiu? É isso, ó. Tamo na McLaren. 812 ali atrás. Nossa, filho, é o barulho, cara. É o barulho, filho. Eita. Nossa, mas vai fazer de novo, ó. Olha aí, filho. Pior que ele nem se assusta, rapaziada. Pior que ele nem se assusta, mano. Vambora, galera. Até agora ele tá de boa. Vamos ver se ele vai chorar, né, filho? Toma água aí, toma. Tá tranquilo. A gente tá a 11 minutos lá do local onde o pessoal vai encontrar. E... Eu tenho que parar pra abastecer, mano. Obviamente, né, galera? Se eu não tiver que parar pra abastecer... Água, filho, é? Não é vídeo meu. Beleza? Então vamos parar pra abastecer. Tô com 35 mililitros aqui de autonomia. Não sei se é 812 também tá com combustível. Daqui a pouco eu vou parar pra abastecer. Vambora. Ah, não. Joga água, não. Quase que ele jogava água. Não joga, não. Coloca aqui, ó. Acabou a água, filho? Acabou. Você bebeu tudo. Papai vai comprar mais, tá bom? Papai vai comprar mais água. Galera, tem uma mochila aqui que a Vitória colocou com várias comidas também. Várias outras coisas aí, tipo banana, fruta, se ele quiser. Porque como já é um pouco tarde... Não é tarde, 8 e pouco, né? Mas vai saber. Eu também não vou voltar tão tarde. Por conta que tem um horário de sono dele, enfim. Mas tô feliz demais, mano. Tô feliz demais por tá levando meu filho no rolê. É sensacional isso. E caramba, mano. Muito top. Eu sonhava com esse momento, rapaziada. Eu sonhava com esse momento. Em poder fazer isso. E hoje tá se realizando. Então vamos aproveitar. Ó o barulho do carro, filho. Eita, cara. Eu coloquei a janela só um pouquinho baixa, rapaziada. Pra não fazer tanto, tanto barulho assim. Ele tá ficando é com sono, galera. Ele tá ficando... Tu tá ficando com sono, cara? Eita! Tá ficando com sono? Mamãe não tá aqui. Vamos aproveitar. Hoje é noite dos homens, cara. Essa é a parte difícil. É pegar aqui, ó. Nossa, mano. Que não tem que ir nos lugares. Tem que pegar o tiquetezinho aqui, rapaziada. É difícil. Mas chegamos aqui no estacionamento. Eles tão lá no último andar. Vambora subir. Chegamos, filho. Vai lá. Qual desses carros lá que você mais gostou? Vai lá no carro? Qual foi o carro? Foi aquele ali. Olha a luzinha embaixo daquele, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui a luzinha embaixo, ó. Olha ali, filho. Que legal. Olha aqui. Ali, ó. Da ponta bordando pra brilhar. Ó, galera. Eu perguntei dele qual o carro que ele mais gostava, ó. Ele tá vindo nesse aqui, acho que por conta da luzinha. O que foi? Ah, ele quer ir lá atrás, ó. Ele quer ir lá atrás. Ó. Então tá aí, ó. Olha só os carros. Tem McLaren, tem Lambo. A Lambo do Pablo. 812. O Xande chegou ali agora. Ó, esse aventador tá lindo esse branco, mano. Tá lindo, velho. É isso, ó. Vamos já sair pro rolê. Ele tá gostando daquela luz ali atrás, ó. É, não. Agora já tem outro bagulho ali que tá piscando, ó. Ele sabe que é tipo diversão, entendeu? Mano, isso é bizarro. A casa ali, ó. Olha lá. Tá de cabeça pra baixo. Dá uso pra galera. Essa casa, galera, pra quem não sabe, é um museu. Que simula como se tivesse vindo um furacão pra cá. E aí, o furacão deixou a casa daquele jeito ali. É de cabeça pra baixo, mas é um museu. Esse carro aqui de noite, mano. É louco, hein, rapaziada. É absurda, velho. Galera, eu tô aqui mais uma vez fazendo a minha jogada na plataforma da Blaze, tá? Somente dedicado pra maiores de 18 anos. Só coloca grana que não vai fazer falta se você perder. E jogue com muita responsabilidade. Então, vamos lá, tá? Ó, vou fazer aqui a minha jogada. Tem vários modos que você pode experimentar. Eu gosto dos originais da Blaze. Eu sempre deixo bem claro pra vocês, tá? Jogo desde o começo. Esses são os originais. E vamos começar aqui o nosso querido Crash, cara. É o que eu começo todas as minhas jogadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$2.500. E a gente vai entrar nessa rodada. E vamos ver no que vai dar. Como é que funciona esse modo, galera? O multiplicador, ele vai subindo. Quanto mais sobe, mais multiplica as chances de ganho. Só que você tem que tirar no momento certo. Antes de acabar ali o multiplicador. Então, vamos ver no que vai dar. Já deixei o dedo aqui preparado pra tirar no momento certo, tá? Pelo menos três vezes ali o quanto eu coloquei. Eu já tô satisfeito. Então, vambora. Já retirei, ó. E eu gosto de intercalar com outros modos, como o Mines. Vou colocar aqui, ó, R$1.500. E vou começar a rodada. Aqui tem minas e diamante. Se acertar o diamante, você faz grana. Se você acertar a mina, você perde. Tem que ter muito cuidado, tá? Dá um frio na barriga, mas aqui não tem segredo, mano. Eu só vou abrindo, ó. Acho que eu vou abrir mais duas. Mais uma, mais uminha, mais uminha. Mais uma, vai. Tá aí, ó. Já vou garantir. E eu vou finalizar com o nosso querido crash novamente, tá? Então, vambora. Vamos entrar aqui forte. R$3.000 pra gente finalizar essa rodada. Vamos esperar começar aí. E vamos vendo o que vai dar, mano. Entrando, a sequência tá muito boa. Vamos ver se a gente consegue aproveitar mais uma vez, tá? Não é sempre que dá bom você ficar intercalando. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Ó, tá subindo, tá subindo. Vamos. Vamos mais um pouco. Mais um pouco. Aí, ó, mano. Já garanti. E aí você vai perguntar, Caio, como é que eu faço pra depositar ou sacar essa grana na plataforma da Blazer? Rapaziada, é muito fácil, tá? É só ir ali e utilizar o método PIX. Tanto pra depósito quanto pra saque. É o método que eu utilizo. É o mais fácil. Não tem segredo, beleza? Não esquece que a Blazer, ela tá com R$20,00 de depósito mínimo. E eles também tem suporte 24 horas na plataforma pra atender cada um de vocês, tá? Se você for pelo link aqui, você tem um bônus de boas-vindas. É que é top demais. Então, tamo junto, rapaziada. Jogue com a responsabilidade. Vambora pro vídeo. Vambora. Tamo partindo aqui, mano. Essa McLaren amarela tá linda também. 720, mano. Mas o kit faz uma diferença, hein, rapaziada? Três carros amarelos. SVJ, a McLaren 812. Vambora. É isso. Vamos, filho? Olha isso. Pega o comboio, rapaziada. Olha isso, mano. Isso aqui é pic-filme, rapaziada. Isso aqui você só vê em filme, mano. Esqueci o dia que eu lixo, mas acho que aqui não pega, não. Ali atrás, tá bem? Esses rolês assim, você só vê em filme, mano. Eita, filho! É isso. Parar no posto também. Pra abastecer. A parte difícil agora vai ser pra pagar isso aqui, ó. Isso vai ser difícil agora. Partiu. Essa STO aqui tá maravilhosa. Olha isso. Essa STO tá linda, mano. Ô! E aí? Tá gostando do barulho? Tá gostando do barulho? Tá gostando do barulho? Louco demais, mano. É mais top ainda. É muito mais paro dentro de fora. De fora, exatamente. Exatamente. Muito mais, mano. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Olha a cara aí, como é que tá, rapaziada? Nossa, muito prédio aqui, mano. Chega a dar um eco. Olha isso. E aí, filho? Tá gostando, cara? Dá um sorriso pro papai. Nossa, mano. Essa aventadora aqui na frente também tá top, rapaziada. Saudades da minha aventadora, mano. Logo, logo, tô no Brasa. Pravar bastante pra vocês aí com a aventadora. O que foi? Tá doendo? Papai vai tirar o tênis e tal. Pronto. Tirei o tênis. Tirei o tênis. E vamos, vamos dois dias ficar pra trás, cara. Ó, a gente parou aqui no posto. Vamos abastecer. Eu tô precisando abastecer, rapaziada. Então, já vou parar aqui também. Comprar uma água lá dentro pro Enzo, que ele tá querendo. Acabou a dele. É isso, ó. Hoje é uma segunda, tá? Isso é uma segunda-feira em Orlando, rapaziada. Segunda-feira em Orlando é assim, ó. Vamos abastecer, rapaziada. Ó, octanagem 93. Vou colocar aqui. Já, já ele se solta. Já, já ele se solta. Filho, manda um beijo pra Amanda. Manda um beijo, filho, pra ela. Tá tímido. Já solta. Ué? Ué, não pegou? Acho que deu pau alguma coisa aqui, rapaziada. Eu paguei no celular. Às vezes acontece isso mesmo, ó. Sei lá o que que deu. Ué? Galera, eu terminei de abastecer aqui. E aí peguei uma água. Quando eu olho, olha o que tem ali dentro. Ele jogou, brincando na garagem, jogou o brinquedo dele aqui dentro. Eu tô andando esse tempo todo. Nossa, mano. Bem na... Bem na coisa de ventilação. Ó, ó o que tem aqui, ó. Que ele deixou. Olha o que você deixou aqui, cara. Olha o que você deixou. É, você ri, né? Você deixou aqui dentro. E a gente dando rolê com isso aqui dentro. Pronto. Carro abastecido. E agora a gente vai... Acho que vai parar num restaurante. O Enzo já tá comendo aqui. Essa parada de... Acho que é arroz. Vamos embora. Tava no bico ali, rapaziada. Tinha que parar pra abastecer. Eu tenho que comprar... Tenho que colocar pra vocês, tô devendo. A câmera em primeira pessoa. Que aí câmera em primeira pessoa é de boa gravar. Acho que eu deixei minha GoPro no Brasil. GoPro. Minha GoPro no Brasil. Por isso que eu... Eu não faço. Senão eu vou fazer, vou colocar na cabeça. Porque fica bem melhor. Só que o ruim da GoPro é a noite, mano. Tem que ter iluminação. Senão ela fica uma merda. Vai acostumando, filho. Vai acostumando. É barulheira. Você vai gostar de cá igual o papai, filho. Caramba, rapaziada. Ver a 812 de fora é surreal. Uma coisa é você estar dirigindo. É um barulho top. Continua sendo muito alto. Mas outra coisa é você ver outra pessoa. E você ver de fora, tá ligado? Escutar de fora. Eita, tá batendo forte aqui, rapaziada. Tem a polícia ali já. Vitor acelerou na frente da polícia. Caramba, a polícia do outro lado. Vitor botou pra acelerar, mano. Acho que ele nem viu. Mano, o rolêzinho de segunda-feira. Em Miami, mano. Eu não tinha essas paradas, tá ligado? Aqui em Orlando é... É diferente, mano. Tem mais gente da hora aqui. Tem mais rolê da hora. Olha isso, 812. Não sei se vocês estão escutando. Mas tá na minha frente. Cora, cara. A caramba. Ele tá de boa, mano. Quando dá uma acelerada, eu acho que ele vai, tipo, assustar. Ele tá tranquilo. Filho, dá um sorriso pro papai se você tá gostando. Eita, tá gostando. Aí, rapaziada. Tá de boa. Tá matando a fome. Toda vez que eu entro na garagem, cara. Ele quer ir lá no carro. Todas as vezes. E aí, eu sempre, quando ia sair pra rolê, ele ficava chorando todas as vezes. Eu falei, não. Hoje, filho, eu vou levar. E tá aí, ó. Tá de boa, cara. Né, meu amor? Você tá de boa. Manda um beijo pro pessoal. Beijo. Ai, que top. É, aquele ali já se ferrou, rapaziada. Dois. Ali já foi de base. Papai. Papai. Faz muito barulho, mano. Papai vai fazer piscar. Calma aí. Fica balançando aí, ó. Pronto. Tem uma polícia aqui atrás, ó. Aqui atrás. Eu não sei se ele vai ligar aqui as luzes. Eu vou estacionar aqui. Mas eu não sei se ele vai ligar as luzes ali. Ele tá bem aqui atrás. Olha lá. Olha lá. Tá indo embora. Pensei que ia parar. Só ajeita um pouquinho. Tá, vou ajeitar. Pensei que ia parar, ele ia ligar. Tamo indo pra casa. A gente parou aqui nesse lugar, nesse restaurante aqui pra comer. É de bucho cheio. E agora a gente vai pra casa. Já tá tarde. Ele tá morrendo de sono, rapaziada. Os caras tudo estacionados aqui. Foi da hora. Galera, eu tô aqui já no outro dia. Mano, foi muito da hora esse rolê ontem que eu fui. Não da hora, o rolê em si. Foi da hora porque eu levei meu filho a primeira vez pra um rolê, né? Obviamente, como ontem era um rolê mais de boa, eu decidi levar ele por conta disso. Porque se fosse um rolê que eu sabia que ia ser acelerado toda hora e tal, barulho, não ia ser tão legal pra levar ele. Por isso que eu levei ontem. Mano, que experiência, rapaziada. Sério, eu me senti muito realizado. Já tô aqui no outro dia. Tô partindo pra academia. Vou mandar um treino de perna hoje, tá? Tô bem focado, mano. Quero meter o shape. Eu vou tentar pelo menos até o final do ano, né? Meter um pouquinho do shape, vamos dizer assim. Mas eu tô usando esse pré-treino aqui. É um sabor muito bom. E eu gosto muito que ele tem uma quantidade de cafeína boa. Eu tô usando essa creatina com glutamina. Coloco tudo aqui nesse copo. Vou tentar fazer com uma mão aqui. Coloco um scoop dele. Um scoop cheio, tá ligado? Vou botar aqui assim, que é melhor pra um scoop. Isso aqui. Isso aqui também. Nossa, com uma mão é difícil, hein, rapaziada? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma... Calma aí. Calma aí. Pronto. Consegui abrir. Isso aqui é glutamina e creatina. Muito bom pra... A glutamina é muito boa pra recuperação, né? E a creatina, ela também tem vários e vários benefícios. Os suplementos mais estudados do mundo. E um deles, ela dá muita força. Então, eu curto pra caramba. Eu gosto dessa coqueteleira, ó. É diferenciado, olha só. Colocou aqui, fechou. Fechou, tal, tudo bonitinho. Apertou aqui, ó. Já era, nunca mais fica esparado aqui embaixo, grudado. Mas é isso, rapaziada. Eu vou pra academia. Eu vou na GT3 RS. Na GT3 RS. Tá tudo sujo de mão aqui. O Enzo fica pegando, mas vambora. Vamos treinar. Vou pra academia. A McLaren e a Ferrari estão limpinhas. Se eu for fazer alguma coisa no final de semana, mas vambora. Hoje eu vou sair na GT3, porque faz tempo que eu não saio nela. E principalmente, assim, né? Tipo, dia de semana. Eu só sei mais final de semana mesmo. Quando eu vou pra algum rolê. Mas é isso, rapaziada. Se gostou desse vídeo aí, vou pedir pra você deixar seu like. Se é novo, se inscreve no canal. Mano, falta muito pouco pra gente bater 2 milhões de inscritos. E eu sei que a gente vai chegar lá. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.